Estou dizendo que tem homem Não pode ter não Tem homem Mas quando tem que sair da sua cabeça Eu vou sair da sua cabeça Juruba eu vi na televisão Que no minério O ouro fica assim ó Perto da água Aqui tem também Só porque lá no Pará tem ouro Aqui também não pode ter não no sertão É pode até ter Então se quiser procurar procura Se der certo eu procuro Você vai procurar também Dê com essa bosta e procura aí que vai ganhar dinheiro Você não quer rincar não? Não quer sair dessa vida assim não? Então diz com essa bosta e procure o ouro E se não quiser não me zangar com você não né? Você é você que quer Ó o menino já achou, achou? Achei ó Não isso é bosta, bosta de peixe Ó isso aqui é o primo do ouro Primo do ouro mas o original ainda falta Vamos procurar o original Ó isso aqui é primo do ouro É Falta procurar o original Esse aqui É ó É o sobrinho da pérola E isso aqui ó Isso aqui ó Isso aqui é ouro Mano você está endoidando com essa história de ouro Aí Jurumba ó Isso é pérola ó É não Tá aqui Jurumba Deixa eu ver aí mano Deixa eu ver Tá aqui ó Deixa eu lavar aqui ó Olha aqui dentro da água que veio Dentro da água que veio É dentro da água Olha aqui ó brilhando ó É Pera aí Tem a calma Ó Tem a calma Não Tem a calma Tem a calma Eu posso ter calma Olha aqui de novo Vem aqui ó pera aí Bota ele pra cá Olha aqui Jurumba Olha aqui ó Olha aqui ó Não tá aqui ó Ó Olha aqui Jurumba ó Tá bem Tá bem Não mano então Não tá demais Tá demais Tá demais Você merece isso Você não deu dinheiro pra comprar cachaça Mas você me chamou pra caçar ouro Não Então amor É Fala aí Fala aí Jurumba É ouro não é mano Tem a calma Vai cair Vai cair das pedras Caçar mais eu agora Caçar o que Caçar mais eu Jurumba Aqui não tem ouro não Não Tem não Tem não Tem não Juru Tem a calma Jurumba Aqui não tem ouro não É ouro não Ei 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 mano Pera aí Juruba Juruba Tá me molhando Tá me molhando Juruba Você começou a perder mano Pera aí Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aí Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha Ô meu Deus Vamos ver quem ganha Vá Vá Porra não tem Sai É Daí mesmo é o crime Viu Daí mesmo é Bateado Vai se bora Vai se bora Que poiqueira Vai caçar o ouro Vá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto